O guaxupeano Marcelo Tauil vem se destacando com o fisiculturismo. Com uma alimentação rígida e muito bem preparado, Marcelo está contando os dias para participar de provas no exterior. Há quatro anos, Marcelo Tauil vem se dedicando ao fisiculturismo. Mesmo com pouco tempo, ele já é destaque em todo o Brasil. Foram aproximadamente há quatro anos atrás, quando eu morei em Belo Horizonte, onde eu tive o primeiro contato com alguns atletas de fisiculturismo da cidade de BH. Foi onde eu comecei a me envolver, passei a treinar com eles e fui pegando gosto pela musculação e realmente decidi passar a partir dali a competir a nível profissional. A preparação para que ele participasse de provas não é nada fácil. Marcelo passa dias, até mesmo meses, com dieta balanceada, para que possa participar de uma prova. A gente fica aproximadamente seis meses, é um período chamado off-season, que é um período que a gente aumenta a massa muscular e aumenta um pouco o percentual de gordura para ter uma reserva de gordura para poder estar metabolizando cada vez mais os alimentos que a gente ingere. Após isso, a gente entra num período que se chama pré-conteste, que é um período totalmente de dieta mesmo. Você segue uma alimentação totalmente regrada, uma suplementação, e leva aproximadamente uns quatro meses, realmente de uma dieta muito balanceada, onde a base da alimentação seria arroz, frango e clara de ovo e alguns suplementos. No Brasil, o esporte ainda não tem o reconhecimento merecido. Patrocínio é quase impossível, mas isso não impede o atleta de realizar seu sonho. Uma preparação completa hoje, envolvendo alimentação, suplementação, gira em torno de 15 mil reais. Atualmente, eu não conto com nenhum patrocínio, eu que me banco em toda a preparação. Marcelo participou recentemente de um campeonato e obteve uma excelente colocação. Nesse último campeonato agora, estava presente o Babu, que é atualmente terceiro lugar no campeonato brasileiro. Estava Fábio Augusto Caverna, que é um atleta de nível internacional, pentacampeão brasileiro, campeão do Pump Iron, do Mister Aço. Foram os atletas que eu enfrentei nessa Copa, que eu disputei agora em Belo Horizonte. Para entrar no fisiculturismo, é necessário alguns procedimentos. E o atleta explica como conseguir o grande sucesso. O período é um pouco longo. Você chega a treinar aí 3, 4 anos para começar realmente a ter um resultado satisfatório. E ao contrário do que as pessoas pensam, que fazendo uso de anabolizantes, simplesmente tomando algumas coisas, algumas substâncias que a gente encontra aí no mercado, vai se desenvolver da noite para o dia. E essa realidade é totalmente equivocada, porque para que você consiga um resultado que vá te satisfazer, você tem que aliar uma alimentação extremamente balanceada, uma suplementação, um treino muito bem direcionado e muita força de vontade. E, acima de tudo, abdicar de várias coisas que você gosta para que você consiga alcançar um resultado bacana. E, acima de tudo, abdicar de várias coisas que você consiga alcançar um resultado bacana.